E para a gente começar, nós estamos falando aqui de algumas empresas novas, o Ricardo está aqui também, a gente já vai chegar lá com a outra parte da sua atuação. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o público, a gente pode ir na ordem porque a gente está com uma audiência online também bem grande e muita gente não está nas cidades em que vocês atuam, vocês podiam fazer uma rodada de explicar um pouco quem são vocês e o negócio que vocês atuam, por favor, a gente pode começar por aqui. Eu me chamo Rafael Melo, sou diretor de marketing da Sushi1. Sushi1, para quem não conhece, é uma empresa, é um sushi delivery, uma empresa 100% delivery que faz entrega de sushis e comida japonesa a um preço democrático, onde a peça custa um real, cada pecinha custa um real. É difícil falar de pecinha porque o mercado de comida japonesa sempre só falou do valor total, nunca ninguém fez o cálculo que paga por peça de sushi. E nosso sushi, a gente fez esse trabalho de comentar isso com o público, explicar para ele o quanto ele estava pagando por aquela comida. Óbvio que isso depois a gente fala mais sobre o nosso modelo de negócio, mas basicamente o Sushi1 é uma marca feita para delivery que tem como objetivo criar uma experiência incrível ao seu consumidor, sempre respeitando todas as características que um delivery exige. nós estamos desde o dia 17 de novembro do ano passado, então nós vamos completar um ano de existência e desde lá a gente está com parceria com a RAP, somos exclusivos na RAP e nós temos um elevado número de pedidos, eu acho que foi um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Então, é isso. Quem não conhece o Sushi1, eu convido aqui a experimentar, é só baixar o aplicativo da RAP e procurar por Sushi1, que você vai encontrar delícias a preço que cabe no bolso. Meu nome é Bruno Nardoni, não é Nardoni, fiquem tranquilos, não tem nada a ver com a família. Sou sócio fundador da RAP aqui no Brasil e como ele bem explicou, é a empresa que faz as entregas e as vendas do Sushi1. Um grande parceiro nosso, sempre está lá em primeiro lugar, vendendo bastante. A RAP, explicando super rápido o conceito dela, a gente não é uma empresa só de venda e delivery de produtos de restaurante, a gente faz também venda e entrega de produtos de supermercado, farmácia, a gente consegue agregar num único aplicativo todas as verticais de conveniência que você teria na sua casa. A gente tem uma vertical dentro da RAP que chama qualquer coisa. Então, se a gente não tem parceria com aquele estabelecimento, um estabelecimento que você queira, por exemplo, queimou a luz da sua casa, você quer comprar uma lâmpada nova e você sabe que existe uma loja de meudezas a menos de um quilômetro da sua casa, você pode pedir para comprar um RAP lá, comprar aquele produto e trazer para você. Então, hoje a gente diz que a RAP, o produto que a gente vende é o tempo. Em cidades grandes, onde cada vez mais a conveniência é necessidade, não mais luxo, ter tempo para você poder aproveitar com a sua família e deixar o tempo que você está indo no supermercado ou até um restaurante comprar, você pode comprar esse tempo dentro da RAP e pedir qualquer tipo de produto ou serviço pelo nosso aplicativo. Ricardo, se você puder falar também um pouquinho do seu papel lá na Truckpad? Conta um pouquinho do seu histórico, que é muito bacana, de entendimento de mercado, mas também como conselheiro na Truckpad. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Bom, eu sou o Ricardo Altman, sou sócio e fundador da Lúnica Consultoria. Na Lúnica, a gente é uma consultoria de negócios que discute sempre temas ligados à inovação, principalmente montar ou revisar modelos de negócios. Normalmente, nossos clientes são maiores, mas mais e mais a gente está próximo do ecossistema de inovação. Não temos uma ênfase setorial, mas esse tema de logística e transporte, de modo geral, é um tema que a gente já lidou bastante. A gente ajudou a montar também uma aceleradora vertical, chamada Liga Autotec, junto com o pessoal da Liga Ventures, que acho que é a única aceleradora para startups, ligando startups e corporações do segmento Autotec, pega bastante coisa de logística lá. E, em particular, o Truckpad, o Carlos Mira já tinha sido, que é o empreendedor do Truckpad, já tinha sido nosso cliente da Lúnica, num negócio da empresa anterior da família dele, a Mira Transportes. E, quando ele voltou, uma vez do Vale do Silício, ele costuma dizer que a primeira pessoa para a qual ele falou a ideia do Truckpad original fui eu. E até ele andava falando que eu era co-founder. Eu falei, Mira, para de falar isso que eu vou cobrar e vai ser caro por isso aí. Agora ele parou. Mas a gente ajudou a estruturar o modelo de negócio no começo, até as primeiras rodadas de investimento. Hoje eu sou conselheiro no Truckpad, que, para quem não conhece, é uma plataforma para caminhoneiros autônomos de carga. Então, uma plataforma de carga e, ao mesmo tempo, a maior comunidade digital de caminhoneiros autônomos do Brasil. O Truckpad está focado no long haul. Então, ele não está focado no Last Mile, na Última Milha, que é o nosso foco aqui. Mas acho que tem algumas analogias e conexões que, oportunamente, a gente pode comentar. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Samuel, por favor, pode contar um pouquinho sobre a parte que voa dessa história toda? Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite. Então, sou o Samuel Salomão, o fundador da SMX Systems. E a nossa empresa é a primeira empresa do Brasil a desenvolver um trabalho de transporte aéreo com drones. Isso começou há um ano e meio, aproximadamente, atrás, em 2017, nos Estados Unidos, quando eu desenvolvi um trabalho de telemedicina no estado do Arizona, em Phoenix. E, por mais que a gente conseguia desenvolver todo um sistema de computação ali que trazia o médico de forma virtual para pacientes em áreas remotas, em regiões rurais, ainda tinha a questão de como aquele paciente deveria ter acesso ao medicamento necessário. Então, muitas vezes, o médico prescrevia e o paciente, mesmo tendo aquela consulta virtual, que era muito eficiente, ele ainda teria que pegar o seu carro, dirigir até a farmácia mais próxima para ter acesso àquele medicamento. Então, foi quando a gente começou a trabalhar com a ideia dos drones levarem medicamentos até esses pacientes. E, por ser brasileiro e estudando também o mercado, a gente viu que o Brasil tem grande potencial para a tecnologia. Desembarcamos no Brasil em janeiro, de 2018, começamos um trabalho já aqui de forma bem influente na questão de divulgação da tecnologia e conscientização das pessoas para esse novo tipo de ação, esse novo tipo de entrega que pode acontecer em breve. E, desde então, estamos fazendo todo o trabalho necessário para deixar isso bem simples na cabeça das pessoas. Não é um bicho de sete cabeças e, acredito que, muito em breve, drones estarão fazendo um trabalho bem interessante com essa turma toda aqui. Vou voltar de lá para cá, vou ficar com você ainda. Uma das coisas que a gente, que são levantadas quando a gente começa a pensar nessa última milha feita por drones ou por veículos pequenos, autônomos, por exemplo, mesmo terrestres, é a questão da segurança. A gente já tem um monte de teste, por exemplo, de gente entregando pizza, entregando comida nos Estados Unidos. Mas eu sempre escuto, quando eu converso, a gente escuta isso lá funcionando, parece que é um ótimo caminho para começar, inclusive, a trazer automação para a vida das pessoas, automação veicular. Não tem essa necessidade de se movimentar em uma velocidade tão grande. Enfim, e uma das coisas que todo mundo levanta é a questão da segurança em países como o nosso. Eu consigo entender que, para regiões mais afastadas, isso não impacta tanto, mas ir dentro das grandes cidades, como vocês têm lidado com isso? E qual é a visão de vocês do mercado brasileiro com relação à segurança dessas entregas? Boa pergunta. Bom, no Brasil, desde quando a gente chegou no Brasil e começou a participar de eventos e ter contato maior com as pessoas e com empresas, a gente começou a vislumbrar que a área urbana vai ser a maior beneficiada, principalmente em termos de logística hospitalar e laboratorial. A questão do e-commerce, ela é verdadeira, foi lançada pela Amazon lá em 2013, quando o Jeff Bezos lançou essa ideia de utilizar os drones. E essa ideia de chegar com um aparelho voador na casa das pessoas ainda está muito distante de acontecer. Então, a forma que a gente vislumbra, principalmente no Brasil, é você trabalhar como uma companhia aérea. Você vai ter seus pontos de coleta, seus pontos de entrega, onde você vai interligar essas ilhas urbanas, agilizando a logística. Então, é um trabalho complementar. A gente vê a Rappi fazendo um trabalho fantástico, a gente vê várias outras empresas utilizando bicicletas, motos, etc. E o drone vai ser mais um passo para melhorar a eficiência da logística. E, no final, que vai agradecer ao cliente, para ter uma experiência mais interessante, para ter uma experiência de receber seu produto com mais rapidez. Então, a questão da segurança, ela vem em respeito às regras. A gente tem um setor regulado desde maio de 2017. E a Aeronáutica e a ANAC fazem um trabalho fantástico também, em conjunto com outros órgãos internacionais, como a ISAL, a FAA nos Estados Unidos. Então, a questão de cumprimento de regras, da mesma forma que cumprimos regras no trânsito, para evitar acidentes, isso deve ser também realizado por empresas que vão operar drones. Isso seja em qualquer lugar do mundo, não é só o Brasil. Então, a gente tem que, sim, levar essa consideração e realizar toda a operação com segurança em primeiro lugar. Bacana. Ricardo, eu vim de um evento de startups bem grande também. Era o maior evento de startups da Ásia, em Hong Kong, e tinha pitch de startups, como a gente está vendo aqui. E o vencedor foi justamente uma startup que estava se propondo a consolidar cargas, a integrar um pouco, porque tinha um modelo de negócio que lá também, a gente está falando de um espaço, a China principalmente, super continental, mas tem em todas as outras áreas que também têm as suas particularidades. E eles viram nessa startup e no pitch, na forma de trabalhar, um mercado potencial muito grande, que eles estavam atendendo muito bem. Como que vocês enxergam esse mercado no Brasil? Quanto a gente ainda pode avançar nessa eficiência ao integrar os autônomos, aos fretes, aos embarcadores? Sem dúvida. Acho assim, todo o tema da logística e do transporte é um tema que, para o Brasil, acho que é crítico, é essencial. Se faltava algum tipo de visibilidade, a greve dos caminhaneiros esse ano trouxe para nós. Independente de qualquer coisa, dos problemas de como foi resolvido, o tema é o impacto do custo da logística e do transporte em toda a nossa competitividade, seja para o consumo interno, seja para um potencial de exportação, é brutal. A gente tem uma situação no Brasil que a oportunidade é gigantesca. O desafio em superar isso só com tecnologia também é porque a gente tem uma indústria muito offline, a gente tem muitos ativos físicos, tanto do tema da segurança, tem muitos players, mesmo de tecnologia, com rastreadores, com sistemas de gerenciadores de risco, que têm uma tecnologia muito antiga, que não se integra, não têm APIs, etc. Então, é um mundo de oportunidade, se quisermos dizer. E acho que a China realmente é um ótimo exemplo de coisas que estão acontecendo. Até foi citado em um painel anterior. A gente tem um player tipo o Truckpad lá, na verdade, tinha dois e que se fundiram, e que hoje, provavelmente, é o maior player à Uber for Trucks, ainda que a gente não goste dessa linguagem do mundo, e que pegou uma fortuna do SoftBank recentemente. No Brasil, a gente vê que algumas coisas estão acontecendo, onde o Truckpad está, ainda que talvez mais devagar do que a gente gostaria, mas a gente espera que o próprio Truckpad vá anunciar uma rodada de investimento. A gente vai ter uma rodada de investimento agora, que está se vendo quanto vai ser anunciado, porque o Truckpad nunca anunciou direito as rodadas de investimento, um certo problema do nosso ecossistema também, mas que, para o ano que vem, a gente tem uma rodada de aporte de capital bem significativa. Tem um player que surgiu copiando o Truckpad como Sontra, mudou de nome, chama Cargo X, e hoje tem um modelo de negócio que a gente acredita que até não é competidor do nosso, é até complementar, mas já pegou muito dinheiro. E é esse nível aqui do last mile, acho que o Bruno pode falar, a Rappi já é considerada um unicórnio, aparentemente, por mais que tenha surgido, acho que na Colômbia é, hoje o Brasil talvez o maior mercado deles. A LOG anunciou uma rodada de captação muito alta, mais de 100 milhões de dólares para o Brasil. Então, acho que, assim, isso aqui eu estou falando a questão do dinheiro, porque eu acho que mostra, e nesse last mile a gente tem a questão que os correios se desmontaram. Então, eu tenho um outro cliente meu da Lúnica, que é para um outro negócio, ele falou que ele pagava para o correio, ele estava pagando 50% mais do que ele pagava há três anos, e o nível de serviço piorou muito. Então, a gente tem um desafio monumental, e que as oportunidades estão aí, mas ainda tem uma indústria muito burocrática, específica e offline, se a gente olhar como um todo. O que é interessante é que as coisas estão acontecendo, e agora estamos tendo mais e mais dinheiro, e também startups e novas soluções, que é o fundamental para que isso se transforme. Realmente, esse mercado é incrível. Eu tenho um dado aqui, 81% das empresas no Brasil ainda usam os correios como o meio de entrega das empresas de e-commerce. Então, os correios ainda têm uma fatia muito grande e têm sofrido com uma série de coisas que outras empresas do mesmo tamanho e do mesmo tipo também têm sofrido no Brasil. E talvez por isso esse mercado da Rappi seja tão atraente e tão bem visto, e o potencial disso no Brasil todo. Uma coisa que a gente tem visto bastante, e até uma pergunta que tinha no vídeo, era como automatizar um pouco, porque a gente está falando de conveniência, de eficiência, de produtividade, mas sem perder na qualidade do atendimento, sem perder a humanização. E isso é uma coisa que vocês da Rappi têm feito muito bem. A Rappi é reconhecida pela humanização nesse atendimento. Como vocês conseguiram conciliar essas duas coisas? Muito boa pergunta. A gente hoje trabalha do princípio que os nossos entregadores, na verdade, são assistentes pessoais. Então, a gente tenta dissociar um pouco o papel do entregador, que pode ir de bicicleta, de moto ou de carro, apenas de uma pessoa que está lá para... do motoboy. Às vezes essa palavra é um pouco até usada de maneira pejorativa, e um dos nossos desafios e o que a gente tenta trazer com conscientização, tanto dentro da nossa base de entregadores, até para o público em geral, é que existe uma pessoa lá, e essa pessoa tem uma família por trás, e aquele trabalho é um trabalho honesto e muito importante para que o Brasil evolua, mas também que a gente consiga ter a nossa conveniência hoje. Mas do ponto de vista de custo operacional, talvez esse é um dos maiores que vocês têm, os entregadores? Não, então, na verdade, hoje o nosso modelo, ele funciona, a gente repassa inteiramente o valor da entrega para os entregadores. E esse treinamento, essa... Hoje, quando a gente faz o onboarding de cada um desses entregadores, eles passam por uma palestra informativa com as melhores práticas do que se espera de um bom atendimento. E a gente também tem algumas regras que, caso sejam, não desrespeitadas, mas que não aconteçam alguns indicadores, por exemplo, o que já aconteceu com alguns competidores nossos, do produto sumir, desse produto nunca ser entregue. Se isso acaba sendo algo recorrente, esse prestador de serviço acaba não podendo mais prestar serviço dentro da base. Então, até como o 99 faz, o Uber faz, através de notas. Então, a gente tem esses indicadores que a gente consegue fazer com que os bons entregadores continuem lá e tenham mais pedidos, e que quem não está prestando bom serviço acaba saindo da plataforma. Então, essa é uma maneira nossa de curar e também fazer iniciativas que cada um desses entregadores, prestadores de serviços, entendam o que é a melhor prática de entrega, como cuidar do cliente, porque, no final do dia, se ele faz uma boa entrega e trata bem o cliente, esse cliente vai voltar a comprar. E, se ele volta a comprar, são mais pedidos que vão ter dentro da plataforma. No fim do dia, a Rappi acaba sendo esse intermediador entre pedidos, entre o Sushi One e o cliente final. E essa pessoa que leva isso é um meio que, se bem atendido, vai voltar na plataforma e isso vai virar uma espiral positiva. Então, a gente tenta levar o atendimento mais para esse lado e as entregas mais para esse lado um pouco mais humanizadas. Uma coisa bacana que tem no modelo de negócio de vocês e que, ao meu ver, ajuda muito a deixar o preço de cada peça ir a um real é o que vocês chamam de sem supérfluos. E a comida japonesa é vista como uma comida que tem uma tradição em volta. Mas, às vezes, a gente quer é uma outra necessidade, de repente. E aí vocês criaram um modelo de negócio todo a partir disso. Como que isso é visto do ponto de vista do cliente e como que vocês chegaram a essa opção de contestar, de repente, uma cultura que já era tão tradicional e, assim, chegar a atender muito mais clientes por conta dessas coisas? É, a gente, na verdade, nasce de um... A gente é um case a partir da mobilidade, né? Quer dizer, é uma empresa que já só é possível existir a partir do momento que existam tecnologias e parceiros de mobilidade capazes de desenvolver esse nosso negócio e entregar para o nosso cliente. Agora, o que fez surgir o Sushi 1, de alguma forma, é, primeiro, nós compreendermos o mercado como um todo, como era o mercado japonês antes, como é que as pessoas consomem o japonês, o quanto elas estão dispostas a gastar pelo japonês e o quanto elas estão dispostas a comer japonês, que é diferente. Porque o ticket médio de um japonês vai acima de 100 reais, 120 reais. E as peças, normalmente, custam entre 2 e 3 reais. E isso faz com que as pessoas tenham menos vezes a oportunidade de comer o Sushi. Ou elas acabam datando esses momentos, como o dia de namorar, um dia específico no ano. Então, quando você tem uma sociedade que aprendeu a comer japonês, o brasileiro, de um modo geral, ama comida japonesa. Uma comida que chega no país há muito tempo atrás, desde os primeiros imigrantes japoneses, e foi se introduzindo na cultura paulistana e dos demais estados também, trazendo uma cultura que foi se adaptando aos poucos. Eu acho que o Sushi nunca teve, o nosso Sushi nunca teve a pretensão de competir com os grandes japoneses. Nós sempre tivemos a ideia de democratizar o Sushi, para que mais pessoas pudessem consumir mais vezes o Sushi, sempre que batesse à vontade. E aí entra um modelo de negócio, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é você desenvolver algo que, por princípio, é 100% delivery, então não me exige um aluguel gigantesco, eu não preciso ter um PDV tão desenvolvido. hoje a grande maioria dos restaurantes delivery tem o delivery como uma receita adicional ao faturamento. Então, ele entende aquilo como um adicional. Ele já está pagando as contas dele no local físico, com a experiência do cliente no físico, mas ele adiciona ali um valor a mais. E o cliente que está no delivery ainda está pagando o valor daquele estabelecimento que está no off, está pagando o valor dele, o valor real, que se paga no local. Então, paga aluguel, você está pagando garçom, você está pagando design, você está pagando uma série de coisas. Quando você pensa num modelo de negócio que seja extremamente midiático, e aí está o nosso ponto, porque todo mundo queria comer japonês, todo mundo gosta de japonês, ou a grande maioria das pessoas que querem comer mais vezes japonês e não come porque não pode pagar. A gente viu isso aqui ontem à noite, quando a gente teve uns delíveres aqui de sushi, foi muito concorrido. E aí, isso cria uma demanda que as pessoas acabam querendo falar disso espontaneamente. Mídia espontânea, o tempo todo, redes sociais, a gente tem não sei quantos posts por dia para filmar a nossa embalagem. E aí nós desenvolvemos uma embalagem totalmente adaptada ao delivery. Então, o nosso ponto de contato com o cliente é via Rappi, quando você entra numa plataforma que foi feita para a logística e foi feita de forma perfeita para o usuário. E quando chega a nossa embalagem, que chega pelas mãos dos entregadores da Rappi, ela chega com todo um speech, uma forma de ser, uma comunicação muito divertida. Então, quando a gente fala que cortou o supérfluo, é que, na verdade, a gente tira de dentro do nosso negócio as coisas que realmente encarecem um produto e que, no final, torna ele mais inacessível. Então, nós priorizamos a qualidade, que é uma coisa que eu ouvi aqui num painel anterior, e a praticidade. Então, você tem tudo numa caixinha, não faz lixo, você cria tudo, come em qualquer lugar, come no escritório, come em casa, come com o pai, com o irmão, com o tio, com quem você quiser. É um sushi democrático. Agora, se você estiver querendo uma experiência de japonês, eu nem sei se você vai fazer isso via delivery, porque delivery, a comida vai chegar um pouquinho diferente do que é comer no local. Então, a nossa preocupação é oferecer um produto de extrema, de matéria-prima, de qualidade, e com o volume que nós temos de venda, esse peixe é extremamente fresco, porque ele roda muito. Então, na verdade, a gente se apoiou em cima de uma tecnologia, de um negócio que ocorre hoje no Brasil, no mundo, que é a mobilidade, a capacidade de a gente entregar mais rápido, e aí se estrutura tudo isso. Eu tenho certeza que outros negócios como o Sushi 1 vão surgir a partir de tecnologias que dão essa possibilidade. E aí você vai ter um outro cenário também de consumo, que é o que está acontecendo hoje. Eu vejo a mudança das pessoas no consumo delas, porque elas vão vendo que vale a pena você pedir em casa do que você gastar, tirar seu carro, colocar sua família, pagar estacionamento, ir até um restaurante, pegar uma fila, ou você vai até o supermercado, chega em casa, lava a comida, a criança está falando, você tem que falar, tem WhatsApp, tem rede social, tem todo mundo. O tempo das pessoas hoje está tão cheio de coisas para fazer que, quando elas têm na frente delas uma opção, que é comer algo gostoso, honesto, por um preço acessível, eu prefiro fazer isso. E aí essas empresas têm o apoio da RAP, por exemplo, que nos dá, que viabiliza isso. Então, é uma junção de você criar um produto extremamente midiático, porque ele está ligado ao interesse real das pessoas, então, você tem que entender do comportamento delas, o que elas querem, e oferecer com isso um modelo que, por processo, já cria a condição necessária para oferecer um produto a um real, a peça, por exemplo. A gente está esgotado no tempo aqui, gente, eu vou agradecer a participação de vocês, muito bacana ter vocês por aqui, uma salva de palmas. A gente está no, eu acho que essa é uma das áreas da mobilidade que tem mais a crescer e que mais transforma o nosso cotidiano, assim, a gente vive diferente quando a gente tem acesso a propostas como essas, e a gente, como você falou, de repente, economiza alguns deslocamentos para comprar alguma coisa ou para receber alguma coisa num, aí é um case da Amazon também, de eu recebo num locker que já está perto da minha casa e que ainda é mais conveniente do que a loja e eu acho que uma das coisas que é mais bacana da gente economizar esse tempo e a gente vai ter um case em seguida sobre isso é quando a gente consegue melhorar não só a qualidade de vida das pessoas, mas a saúde das pessoas e aí eu tenho visto essas estratégias de entrega e dessa última milha para exames, para remédios, para qualquer coisa a gente tem, claro, com um potencial muito grande de transformar. Então, eu agradeço muito pelo que vocês estão fazendo, vocês que estão ajudando a mudar esse cenário todo do Brasil e espero que vocês continuem aí brigando para que esses projetos todos continuem crescendo. Uma salva de palmas de novo, gente. Obrigada. 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 Obrigada.